Música Tintubes News Jesus, capítulo 108, quinta-feira, 20 de dezembro, os apóstolos escutam as palavras de Jesus, Maria Madalena fica sem graça com o galanteio de Judas Iscariotes. Cláudia fica sentida ao ver o homem hidrópico, Pilatos elogia a beleza de Susana, Barrabás pede para Têmina provar sua lealdade, Helena reclama da vida no palácio. Mateus ensina João a escrever e avisa que se tornou avô, Sara não consegue falar com Pedro sobre o pedido de casamento, Iona encoraja Nathanael, Iscariotes faz as pazes com Tomé. Xabaca reclama da teimosia de Susana, Diana vai até o calabouço e leva comida para o hidrópico, Barrabás diz que protegerá a dela e pede para permanecer em sua casa, Sula cuida dos filhos. Judite tenta seduzir Caifás, que estranha o comportamento da esposa, o hidrópico se abre com Diana, que fica penalizada, Mateus beija Azizé, Susana se explica para Lázaro. Zebedeu paga os impostos que servem para a manutenção do templo dos judeus, Jesus diz que morrerá e ressuscitará no terceiro dia, os apóstolos ficam assustados. Diana pede para Cláudia interceder pelo hidrópico, Gabriela fica feliz ao descobrir que Sara foi pedida em casamento por Cornelius, para pagar os impostos. Jesus manda Pedro pescar que ele encontrará uma moeda de prata, Pilatos se recusa a libertar o hidrópico, Maria Madalena evita Judas Iscariotes ao perceber suas intenções. Longe nos pede para participar do torneio, Pedro segue para pescar a moeda, Marta reclama por Malcos servir a Caifás, os apóstolos tentam entender Jesus Pilatos. Pilatos coloca Xabacã para lutar contra Susana. Pedro pesa um peixe e retira uma moeda de prata de sua boca, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ative as notificações, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.